Música Chegou o 65 Canta, Sousa, por você Você é precioso Você é louco Ele está aqui Se o mundo Te fizer Quem dá glória a Deus Quem dá glória a Deus Quem dá glória a Deus Música 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 Pastores Música Eu participo disso há nove anos Música Eu tenho vinte e dois anos cantando Eu quero que vocês sintam o gostinho Daquilo que...